Então, do ponto de vista estratégico, vamos dizer assim, de longo prazo, a previsão era que em algum momento o agente produtor se preparasse para oferecer um gás com essa qualidade, a maior separação das frações mais pesadas para que fosse oferecido como matéria-prima. Essa é uma tendência internacional e ela foi até o final dos anos 2007, 2008, mais ou menos, quando entra em jogo o gás de folhelho ou gás de xisto que começou a ser produzido em larga escala nos Estados Unidos. Então, a partir daí, existe uma sobreoferta de gás e os produtores de gás, para otimizar a operação deles, eles passam a solicitar que o gás possa acomodar maiores quantidades de hidrocarbonetos. Então, aí se estabelece um embate regulatório em todos os lugares do mundo onde o gás é um combustível importante. E, obviamente, que os Estados Unidos é o principal campo de batalha, porque lá é onde está sendo produzido o gás de folhelho, que, inclusive, está sendo exportado para o Brasil, para cinco termoelétricas que estão em licenciamento. A maior parte delas deve começar a operar com esse gás em torno de 2020. Bom, mas esse embate, ele leva a uma flexibilização na composição do gás, para que se possa acomodar o lado produtor com o lado consumidor. O lado consumidor seria a indústria, o comércio e o uso residencial do gás. Mas essa acomodação, ela se dá em níveis que são próximos daquilo que a Bikin solicita hoje para o gás natural. Porque, muito embora internacionalmente, países não tivessem especificações rigorosas para a composição de gás, a prática de todos esses países era de produção e entrega para o mercado de um gás com altíssimos teores de metano, 95%, 96%. Então, quando, embora não havendo nenhuma especificação em função disso. Por quê? O mercado queria trabalhar sim, porque é a solução mais adequada para o mercado. Então, na hora em que o setor produtor, buscando atender um interesse do setor, começa a flexibilizar, torna-se necessário discutir isso. E, recentemente, depois de um período de 10, 7 anos nos Estados Unidos, se chegou a uma conclusão, um processo que começou em 2010, terminou em 2017, a transportadora de algo em torno de 13% do consumo de gás dos Estados Unidos, que é basicamente mais do que o consumo brasileiro total ao longo de um ano, ela passa a operar agora sob uma legislação que restringe os teores de hidrocarbonetos mais pesados presentes no gás. E um pouco é isso, eu acho que o que a Abkin está solicitando, o pleito dela, quando ela coloca um teor de 9% máximo para o etano, isso, na verdade, embora seja menos do que o que está hoje na especificação, isso é mais do que o mercado brasileiro pratica. É quase o dobro do que o mercado brasileiro pratica em termos de composição de gás. Então, eu acho que o setor consumidor, ele está flexível já nessa discussão, e esses valores, eles são os valores que são toleráveis para evitar impactos em relação ao consumo de energia, porque os equipamentos, quando você vai adicionando hidrocarbonetos mais pesados, eles vão perdendo eficiência, e você precisa fazer novos investimentos para que eles possam continuar operando na máxima eficiência deles. Então, isso é um custo para o lado consumidor. Eles vão, ao perder eficiência, vão emitir mais gases de efeito estufa, e isso tem impactos em todas as negociações das quais o Brasil está participando, e eles vão emitir mais poluentes. E esse último é o mais grave do ponto de vista de curtíssimo prazo, porque estados como São Paulo, por exemplo, têm legislação e limites de emissões de poluentes acordados entre todos os consumidores de gás natural e o órgão ambiental. Então, na hora em que eles estão criando um mercado de emissões de poluentes no estado de São Paulo, e você destrói as metas estabelecidas pelas indústrias, porque agora elas vão ter que operar em uma condição deteriorada de operação, por conta dessa variação da composição do gás, você cria um problema muito sério. Então, a regulação, na verdade, ela deve estabelecer limites reais do que o gás pode compor, mas eu diria que o ideal seria que o gás continuasse como ele é hoje, ou ainda tivesse uma maior retirada de etano e propanos, porque esses produtos têm maior valor agregado quando utilizados como matérias-primas.